Você está cansado do preço abusivo das concessionárias? A montadora aumentou de novo o preço da sua moto? Os seus problemas se acabaram-se! Chegou! Trouxicol é o novo produto das organizações sepúlvida que vai evitar que você entre na concessionária da asa de frango para pagar um ágio absurdo em cima de uma moto superfaturada. Trouxicol! Mais um produto das organizações sepúlvida sempre pensando em você. Este produto é contraindicado para quanto o otário pode pagar. O motor de plástico A moto que dá peter O motor de plástico É a brosta e a CG Com o motor de plástico É a melhor moto pra se ter Enche o bolso do mecânico Deixa a rica azar de frango E o dono vem defender Aumentou! 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 Seja muito bem-vindo à nova temporada de aumento de preços Cabriocáricos da dona Honda Botando pra lascar em você Trouxa! Comedor de asa de frango Você aí ó Que se arrupeia todos os cabelos do Fufu Quando tem aumento de preços Cabriocáricos E como se diz Sedutoras! Pra não dizer outra coisa Tá aí, vamos lá Mas antes eu quero mostrar pra vocês a matéria dele Dele Ele Rafael Mio O homem mais bonito do motor Matéria do motor De hoje 29 de agosto De 2023 Presta atenção Ronda CG 160 2024 Aí ó Você tava esperando novidades pra 2024 Tá aqui ó Sua novidade aqui em casa Tá aí ó Novidade Cores Cores sensitivas Entendeu? Mas calma Vamos lá Vamos pra ele Ronda CG 160 2024 Ganha novas Ganhas Novas cores Preço aumenta Rapaz, eu gosto da objetividade do Milton Moto mais vendida do Brasil Segue com a mesma base Nas versões fã Ó Presta atenção no texto Esse texto Cabral Cargo Porque ó Nas entrelinhas tem mensagem subliminada do Milton Viu, Milton? Beijo pra você Que eu tô ligado Que você coloca aí Seu veneno nas entrelinhas Ó lá Moto mais vendida do Brasil Segue com a mesma base Nas versões fã Start E Titan Subida no preço Foi até 950 Conta, hein Saiba valores E veja fotos Ó lá Matéria de hoje O aumento foi hoje, hein Ó Dia 29 de agosto De 2023 Aí ó O homem mais bonito do motor Ó Tá filmando Tá aí ó Tá aí Essa Ó Tá bom Honda CG 160 2024 E vai até ano que vem Foi oficialmente apresentada Nesta terça-feira 29 de agosto No Brasil O lançamento Não traz grandes alterações Para a moto Mais vendida do Brasil As versões Start Fã E Titan Ganham somente Novas cores Em relação ao modelo 2026 Beijo aí João Vanderlei Viu Dono da Honda Graf Né Lucrando sempre aí Parabéns aí O povo de Pernambuco aí Que criou, formou Este grande empresário João Vanderlei De Pernambuco Tá Onde fica Instalada As instalações Na realidade Cabriocárquicas Em Recife Lá da Honda Graf Tá Que produz todos os adesivos Hipnotizantes Dessa moto aqui Entendeu Você que não sabe Você fica aí Vendo que as cores São trocados São trocados Adesivos Tudo isso é feito Na Honda Graf Que eu mando beijo aí Para o maior empresário Do Nordeste Pernambuco João Vanderlei Beijo João Vanderlei Brocando É isso aí Ó Vamos lá Em relação ao modelo 2023 Os modelos variam De 14.000,1 A 16.000,8 Tá bom Veja os preços Olha que coisa linda Honda CG Start 2024 14.000 E 82 82, hein Honda CG Fan 2024 15.444 Faltou botar mais dois aí em cada Para ficar aí o lugar certo Honda CG 160 Titan 16.760 Essa aí é a melhor de todas, hein Dá pau na Rayabusa Na trigésima potência Isso significa É porque dá mesmo Porque se comparar com as outras Lá de 12 cavalos Aí que dá mesmo Isso significa que houve O acréscimo de valor Em relação aos modelos 2023 Os preços anteriores eram 13.280 Na Start Apebinha Ah, tadinha Ô bichinha Apeba Né, frear tambor Bateu, morreu Quer dizer Tentou frear Já Você já vê assim Onde estou? Tô no inferno Foi 14.570 Essa aí Se você tentar Dar uma piscadela No freio Você fica assim Meu Deus Vou morrer Morri Titã 160 Essa aí ainda tem freio A disco, né Você tenta frear Meu Deus Meu Deus Ai, 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 ai Morri Vai 15.810 Desse modo Ó, só lembrando Nenhuma dessas motos Tem nem a opção De você colocar O ABS A Honda Não dá nem essa opção Fih Entendeu? Nem isso Entendeu? É bateu Morreu Entendeu? Inclusive esse motor Ele morre com 60 mil E a embreagem com 30 Presta atenção, hein Desse modo A CG 160 Start Ficou 802 Mais cara Enquanto A CG 160 Fã Subiu 874 E a CG 160 Motor de plástico Titã Aumentou 950 reais 950 Aumentou, Fih Você acha o que? Os insumos estão caros As operadoras Dados adesivos Cabrocaros Estão girando a todo vapor E João Milderlei Precisa manter Na realidade a Honda Tá bom Essa Beijo aí pro motor Tô dando Tô dando direito Aí ó Aí ó Miotão Direito é seu Enfim Tá aí Vamos lá ler Essa matéria Cabrocarca Direto do motor .com.br Tá aí ó A foto da moto Incrível Você viu? Incrível O que mudou na linha CG 2024 Nada Tá um lá Igual a outra lá Também mudou Nada Por sua vez Tá bom Motor segue o mesmo É Tá bom O que mais? Olha aí Bora lá Beijo Miotão Trabalho fácil de novo Miotão Só fez copiado O ano passado Pra esse ano Tá tudo certo Miotão Só mudou as cores mesmo Os adesivos também Beijo Bora pro site da Honda 16706 A versão Titan É a versão mais poderosa Onde os adesivos Tem cores incríveis Hipnotizantes Você tem o azul Perolizado Perolizado Entendeu? Eu fico imaginando Na hora de Trocar essa cor De tentar reverter Essa cor Assim, sei lá Do negócio Tudo Eu tô tentando Fazer uma análise Mais séria Tá bom? Mas tá bom Perolizado O vermelho Rapaz Agora a Honda Botou cores Perolizadas Incrível Rapaz Cores Perolizadas Você aí Chutador de lata Tá aí Essa cor ideal Pra você Tá bom? Design Nada mudou Tampa do tanque Deixa eu ver se tem agora Olha Tipo aviação Mas é igual Do ano passado Tá bom Rodas de liga leve Pneu tubeless Olha Será que pneu tubeless? Será? Não sei Não diz aqui Tá bom Alça Olha Alça do garupa Os caras botam como valor Alça do garupa Moderna e estilosa Freio CBS Já sabe Fez curva Apertou O negócio Dependendo da situação Você vai de encontro A Deus Ou o demônio Suspensão dianteira E vai Vamos lá Motor É o mesmo Partida elétrica Panel digital Especificações técnicas Vamos lá Agora vai melhorar Vamos lá Vamos ver aí Distorção do espaço-tempo Potência máxima 14,9 A 8 mil RPM Você vai conseguir Distorcer o espaço-tempo Amiguinho Presta atenção Olha lá Deixa eu só Deixa eu só Me deixa só um tempinho aqui Rapidinho Ó Presta atenção O catarro O catarro estava descendo No nariz O ranho Estava descendo Eu tive que dar uma parada Né O ranho Não descer mais E não ficar descendo Como eu estou de bigode aqui Não dá para vocês verem Então isso aqui Então isso aqui está apertando A mente no meu nariz E o catarro descendo Aqui Então eu tive que dar uma segurada Para vocês não verem Essa cena linda Mas é tudo emoção Entendeu Eu estava vendo aí A cena Emocionado para caramba E o catarro descendo Tive que me controlar E fechar aqui Para vocês Poderem continuar Vendo essa explanação Incrível minha Mas tudo bem Já já eu vou usar Chico Ronhão Mais um produto Das organizações Sepúlveda Vamos lá Continuando Deslocando Espaço Tempo Potência máxima 14,9 Bateu na trave Quase 15 Mas no etanol Aí você quer destruir o motor Botar etanol Não é para beber não Meu filho 15,1 Está vendo Aí eu estou tentando Ronda Manda o biscoito para nós Eu estou tentando Vamos lá Torque máximo 1,4 Tá bom Vantagens Agora é bom Vantagens Eu estou me esforçando Eu estou me esforçando Vamos lá Qualidade Tá bom Economia É verdade Isso aqui é economia É flex on Isso aí Visual expansivo Tá bom Prêmios conquistados A Honda precisa realmente Botar várias coisas aqui Para poder justificar Tá bom Está aqui Capacete Não quero não Obrigado Vamos lá Agora Você quer comprar Essa moto aqui Quer comprar Essa moto aqui 16,760 Eu esqueci Esqueci de falar Que esse preço Aqui é o preço De cinderelo Entendeu Preço de cinderelo Isso aqui você nunca vai achar Ainda mais Nessa versão aqui Prefiro mais Essa cor aqui A vermelha Que é a cor do pecado Cor Da velocidade 10 cavalos a mais Você nunca Vai achar nesse preço Porque na concessionária É mais de 20 mil reais Bem mais Entendeu E você vai tentar Comprar vista Não vai Porque eles vão tentar Empurrar o consórcio Viu Trouxa Você vai tentar Comprar Mas eles vão dizer Não Faz o consórcio Gostoso Igual da Luísa Tá bom É isso aí Tá bom Mas quer uma dica Para você Você quer Comprar uma moto Boa Aí Dominar 160 17420 Esse aqui é o preço real Tá fi Você vai lá Na Bajaj Se você tiver Na sua cidade Se você não tiver Se lascou Vai comprar outra moto Mas não compra Essa desgraça Mas aí Compra Dominar 160 17420 Ó Presta atenção Olha quantos cavalos Tem essa moto Ó fi Subiu hein 17 cavalos Ela tem Olha 17 cavalos Tem o mesmo torque Fih Só que tem 17 cavalos E ó É 3 mil reais Mais barata Mate o Chico Tá lá mostrando 16 Mas não é 16 É Não é 16 É 20 Entendeu Então tá aí Parabéns a Honda Parabéns aos envolvidos Novamente Entendeu Em menos de uma semana A gente já tem Novos aumentos Temporada de aumentos Da Honda Vocês vão ver Vários canais Elogiando Vários canais Em cima do Guru Entendeu E é isso aí Vai lá Compre as suas Tenta comprar à vista Se você conseguir Você vai ganhar o prêmio Da Honda Capacete de graça Tá bom A Honda vai lhe dar Um capacete de graça Garanta a você Que você não vai conseguir Comprar esse lixo aí À vista Tá bom Parabéns a Honda Do Brasil Aí ó 900 Quase mil conto Aí de aumento E adesivos incríveis Cabriocânicos Hipnotizantes Tá bom Parabéns aí a Honda Parabéns aos envolvidos E tá ficando fácil Esse trabalho né Porque basta dizer Que não mudou nada E tá tudo certo Honda Manda mais aí Manda mais aí Mais aumentos Que a gente quer ver vocês aí Se dando bem Tá bom Esse é o meu desejo Pra vocês da Honda Você está cansado Daquela sensação irritante De Fufu se arrastando Sobre você Bem Não se preocupe mais Porque o Fufu Mentol Está aqui para salvar o dia Desenvolvido especificamente Para aquelas almas ansiosas Que sempre querem trocar De motocicleta O Fufu Mentol É a sua solução definitiva Mas espere Tem mais Rapaz Aumentamos o poder Com a nossa versão mais recente Fufu Mentol Trozoba Megazord Este bad boy É projetado para enfrentar Até mesmo os ataques De Fufu mais ferozes Com sua fórmula potente A base de extrato de babosa Caninha do brejo E agora com urtiga selvagem Diga adeus A esses momentos inquietos Com o Fufu Mentol Versão Trozoba Ao seu lado Você poderá desfrutar De seus passeios de moto Sem ansiar constantemente Por uma mudança Abrace seu demônio Da velocidade interior E deixe o Fufu Mentol Cuidar do Fufu formigando Confie em nós Seu coração apaixonado Por motocicletas Agradecerá por isso Mais um produto Das organizações Sepúlveda Sempre pensando em você Este produto é contraindicado Para quem tem hemorroidas E aí Legenda Adriana Zanotto